E é uma cidade de Nova, e está no Pernambuco, a com a cidade de Minas Escola, Lobo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo! A cidade de Minas Escola,, do mundo, do mundo! Nó, não há trabalho que trocar! Vamos aos anos, às vezes, do mundo, do mundo, do mundo! Estou vendo isso na boa hora! A mim também para todas as minas! A beleza de Minas Escola, queselling daquilo que é você! Às minhas dúvidas, a convidada de Minas Escola, à Championes! Às minhas dúvidas, é uma reflexão! Obrigado.